e essa é a sua rádio Sementes da Boa Nova a melhor programação espírita do litoral norte de São Paulo Boa noite aos nossos queridos ouvintes da rádio Sementes da Boa Nova que a paz de Jesus esteja convosco estamos transmitindo diretamente do centro espírita Joana de Ângeles Ubatuba São Paulo uma casa mantida pela associação espírita Sementes da Boa Nova e a partir de agora iniciaremos as transmissões ao vivo de nossas palestras que ocorrem todas as terças e sextas-feiras às 20 horas desejamos a todos uma ótima palestra Boa noite aos presentes sejam bem vindos a nossa casa por gentileza peço que desligue seus celulares Boa noite aos ouvintes da rádio Sementes da Boa Nova e aos internautas que nos assistem ao vivo antes de iniciarmos os trabalhos desta noite daremos alguns avisos para acompanhar nossas transmissões ao vivo basta acessar www.sementesdaboanova.org barra rádio web ou www.facebook.com barra Sementes da Boa Nova os cursos e a evangelação infantil estão em recesso voltam a partir da primeira semana de fevereiro o clube de leitura também está de recesso e também volta na primeira semana de fevereiro a lista de livros que leremos em 2020 já está fixada no quadro de avisos começaremos pelo livro Paulo e Estevam de Chico Xavier maiores informações na secretaria nossas palestras iniciam-se pontualmente às 20h e os portões são fechados às 20h15 a evangelização infantil ocorre durante as palestras e atende crianças de 4 a 12 anos porém está em recesso e retornará na primeira semana de fevereiro temos o atendimento fraterno todas as terças e sextas das 18h às 19h45 a biblioteca e livraria ficam à disposição todos os dias das 18h às 20h nossos cursos estão abertos a todos os interessados são eles Evangelho segundo Espiritismo Livro dos Espíritos Livro dos Médiuns e o livro Céu e Inferno maiores informações na secretaria nossas obras assistenciais abrangem o preparo da sopa aos moradores de rua e sua distribuição distribuição de cestas básicas e a confecção de enxovais de bebês para gestantes carentes feitos pelo grupo Meimei aceitamos doações de alimentos para compor a sopa e as cestas básicas e também itens de amarinho para confecções dos enxovais temos uma lista de itens na secretaria aqueles que quiserem se associar à nossa casa ou participar como voluntário em algum trabalho das obras assistenciais assim como participar dos cursos e do clube de leitura por gentileza procurar a secretaria aos sábados temos um grupo de psicografia do qual lerei a mensagem selecionada para esta noite irmãos em Cristo não vos aborrecei com as coisas simples porfiai-vos nos exemplos que vossa natureza bela e sábia vos oferta dia a dia observai as copas das árvores que se fazem mais fortes e robustas durante os vendavais as mais rígidas e duras invariavelmente se quebram e se rompem as mais simples envergam mas passada tempestade retomam ao estado original devemos constantemente observar que a vida cobra de nós aquilo que dela damos o acaso não é capricho nem tão pouco determinação aleatória tudo acontece sob um esquadrinhamento que jamais podeis compreender no presente momento em que a humanidade transita portanto devemos e temos por obrigação despertar em nós próprios os modelos propostos pelo divino instrutor há mais de dois mil anos muitos de nossos irmãos encaminhada ainda desconhecem os princípios da reciprocidade os modelos de gentilidade os ditames do bom senso todavia nós que já nos habilitamos a aprendizes do evangelho devemos nos esforçar em ministrar os ensinamentos através de nossa conduta e nosso justo proceder no Getsemane Jesus alertara seus discípulos para orar e vigiar sabia ele das exatas ciladas que a matéria impõe sobre o espírito portanto não esmoracei-vos em vossos ideais para cada ato bom praticado uma infinidade de ruins é compensada sede firmes e perseverantes muita luz vamos agora iniciar os nossos trabalhos desta noite serenando os nossos corações acalmando as nossas mentes vamos fechar os olhos para entrar em contato com Deus nosso Pai que é toda justiça e bondade Jesus nosso guia e modelo e toda espiritualidade aqui presente que desde as primeiras horas da manhã estava aqui colocando tudo que é de bom para nos oferecer nesta noite vamos assim nos conectando com toda espiritualidade maior vamos nos abrindo para que todos os ensinamentos que hoje vamos vai ser nos ofertado possamos todos nós colocar em prática no nosso dia a dia e assim cheios de paz de luz em nossos corações vamos orando a oração que o mestre nos ensinou Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não deixeis cair em tentação mas livram o senhor de todo o mal que assim seja graças a Deus hoje nós vamos ter a palestrante Patrícia Chipoletti do grupo espírita Paulo de Tarso de Pinda com o tema Brilhe Vossa Luz seja bem vinda Patrícia boa noite a todos nós queremos agradecer aos dirigentes dessa casa na pessoa do Mário de tantos corações amigos que nós reencontramos aqui nessa noite pela oportunidade que nos tem dado de discutirmos com vocês um pouquinho de conversarmos a respeito dos ensinamentos do nosso senhor Jesus Cristo e hoje a gente traz um tema aqui para a gente discutir um pouco que diz respeito a várias passagens do evangelho em que Jesus nos convida a desenvolvermos a luz que existe dentro de nós certa ocasião Jesus disse aos discípulos brilhe a vossa luz e mais ele falou vós sois o sal do mundo e a luz da terra numa clara mensagem de exortação de ânimo de incentivo para que cada um de nós desenvolvesse o potencial interior que nós trazemos desde que nós fomos criados por Deus nosso Pai mas não era em todas as ocasiões que Jesus se dirigia àqueles que o cercavam de forma tão direta depois do sermão da montanha ele ainda com aquela multidão ao seu redor ele contou a parábola do semeador e depois de revelar de contar essa parábola alguns dos discípulos que estavam ali em torno de Jesus perguntaram para ele mestre mas por que vos fala por parábola por que fala ao povo por parábola aquilo intrigou alguns dos discípulos não que as parábolas fossem algo estranho aqueles corações porque no velho testamento existem inúmeros exemplos de profetas que conversavam que ensinavam através por meio de parábolas então esse tipo de conversação esse tipo de história não era desconhecida dos judeus mas naquela ocasião os discípulos perguntaram por que vos fala por parábolas e Jesus responde a voz foi dado o conhecimento das coisas que estão em mistério mas a eles não por isso vos falo por parábolas então quando Jesus pontua a necessidade de que ao povo mais simples sem talvez muitas condições de conversar ou de meditar a respeito de longas exortações sobre problemas filosóficos teológicos era necessário contar histórias porque o que que são parábolas parábolas são histórias se a gente for no dicionário a gente vai ver o que que é o significado de parábola parábola é uma figura de linguagem uma figura de linguagem que é utilizada para poder transmitir um ensinamento muito complexo de forma simples na maioria das vezes essa forma simplificada é uma história e nós sem o percebemos todos nós alguma vez na vida já ouvimos alguma parábola isso eu não estou dizendo de uma parábola evangélica já ouvimos alguma parábola que nos foi passada pelo pai pela mãe por um professor a fim de que nos educássemos por exemplo eu acredito que muitos ou talvez todos aqui já tenham ouvido falar da história da cigarra e da formiga não é verdade? então a história da cigarra e da formiga ela se enquadra bem nesse gênero literário que é a parábola então aqueles que tem por finalidade nos educar em sabendo das nossas limitações em muitas circunstâncias utilizam dessas pequenas histórias porque estas narrativas elas ficam memorizadas gravadas dentro de nós mesmo que naquele instante que a gente escuta aquilo pode ser que a gente não se detenha profundamente no teor vamos dizer assim como a gente dizia quando era pequena na moral da história mas a narrativa fica guardada e ao longo do tempo quando os anos vão passando a gente pode revisitar a mesma narrativa e os sentidos muitas vezes obscuros eles vão se aclarando vão ficando cada vez mais visíveis para nós é o caso por exemplo de uma história que não é uma parábola porque já é uma história uma fábula de Alice no País das Maravilhas que todos nós já ouvimos falar quando crianças porventura já tenhamos escutado essa história lido alguma coisa e a gente vê que até os psicólogos se apropriam dessa narrativa para desvendar algumas nuances da nossa da nossa personalidade então uma narrativa infantil uma narrativa que muitos de nós escutamos quando criança ela tem um significado quando ela é revisitada outras vezes conforme a gente vai amadurecendo e Jesus sabia que aquele povo que o ouvia na maioria das vezes não tinha condições de manter um diálogo mais aprofundado sabia que muitas daquelas criaturas às vezes nem lê sabiam quando a gente pensa naquela época dois mil anos atrás naquela realidade muito distante de nós uma cultura totalmente diferente da nossa então a gente quando a gente imerge naquela realidade naquela cultura a gente vê que o Cristo ele foi muito sábio porque ele utilizou dessas narrativas para ensinar verdades eternas que atravessaram os séculos que chegaram até nós da mesma forma como foram contadas muitos dos ensinamentos de Jesus hoje podem até ser questionados por teólogos por historiadores em função em função das muitas traduções porque passaram as palavras de Jesus mas as parábolas de certa forma elas ficaram veladas guardadas porque é uma narrativa fechada então elas ficaram preservadas então para nós que buscamos entender e queremos entender profundamente os ensinamentos de Jesus fica aí uma dica preciosa estudemos as parábolas por mais que aquela história se nos afigure com um tanto de imaginação por mais que nos afigure um tanto inverossímil ela fazia parte do cotidiano daquelas pessoas porque Jesus se utilizava dos elementos comuns aquela cultura então quando a gente abre por exemplo as parábolas para ler o que nós vamos encontrar ali quais são os elementos de que Jesus se valia para contar ou para fazer construir elaborar as suas parábolas ele se valia dos elementos que eram comuns aquela cultura daquele povo era um povo que na maioria das vezes quais eram as profissões ou eles eram agricultores ou eram pastores ou eram pescadores então quando a gente pega para ler uma parábola de Jesus quais são os elementos que nós vamos encontrar quem são os personagens um rei um sacerdote um pastor de ovelhas quais são os animais as ovelhas os bodes quais são os outros elementos da terra nós vamos encontrar a figueira os ramos a videira na parábola do semeador nós temos as sementes nós temos o semeador nós temos muitas vezes elementos que dizem respeito a profissão da pesca é a rede é o peixe é o pescador é o barco então Jesus se valia daqueles elementos que eram comuns que eram próprios que estavam no dia a dia daquelas pessoas porque ele sabia que com aqueles elementos em se construindo um enredo em se construindo como uma narrativa em torno de um tema difícil o povo ia passando aquelas histórias de um para outro era muito mais fácil muito mais simples daqueles ensinamentos muito complexos serem compreendidos e serem transmitidos vamos lembrar que o papel não existia então de que forma que as coisas as notícias elas eram transmitidas elas eram contadas na grande maioria das vezes oralmente então se alguém escutasse algo muito complexo era muito difícil depois de um dia uma semana um mês reproduzir aquele discurso mas se aquele discurso se aquele ensinamento tivesse fechado dentro da narrativa de uma história de uma parábola era bem mais fácil então é por isso que cerca de um terço de tudo aquilo que Jesus falou está dito em forma de parábolas e as parábolas então continuam sendo ainda para nós nos dias de hoje excelentes elementos de aprendizado do evangelho qual é a grande dificuldade? a dificuldade é exatamente nós nos apropriarmos da cultura daquela gente da religião daquele povo dos hábitos daquelas pessoas das suas necessidades dos seus conflitos porque eles tinham conflitos eles tinham necessidades eles tinham embates com os seus sacerdotes com os reis com os cobradores de impostos com o império romano eles tinham muitos embates e são todos esses elementos que Jesus coloca nas suas histórias muitas vezes Deus é descrito por exemplo como o senhor da vinha ou como o pai nós os seres humanos somos descritos na figura de um filho talvez pródigo ou então de um semeador que tenha sementes e sai desejando semear nós podemos ser comparados por exemplo a solos a solos férteis a solos pedregosos a espinheiros nós podemos ser comparados por exemplo a uma videira a uma figueira então Jesus se apropriava desses elementos e fazia com que esses elementos desses brotassem as narrativas e a gente diz tudo isso porque hoje à noite eu me propus a conversar um pouquinho com vocês aqui para nós tentarmos entender uma das parábolas de Jesus e o título que foi dado para essa parábola é a parábola das dez virgens só que antes de nós narrarmos eu vou pedir licença para ler na íntegra aqui essa parábola é preciso que a gente entenda um pouquinho o contexto o que que está por trás dessa história porque se nós abrirmos o novo testamento aqui formos direto na narrativa muita desse primeiro plano dessa primeira impressão da parábola ela fica como que velada trancada porque nós não conhecemos os costumes nós não conhecemos a cultura daquela época então é preciso a gente se valer primeiro e tentar entender como que era essa narrativa e em cima do que foi construído essa história porque parábola das dez virgens vamos lá entre os judeus o casamento a festa de casamento assim como para nós ainda nos dias de hoje era algo muito especial de ordinário entre os judeus o casamento ele tinha início um ano antes da festividade quando então aquele casal ficava noivo hoje em dia eu sou do tempo ainda que a gente ficava noivo eu estou vendo que tem gente mais nova do que eu aqui não tem mais isso de ficar noivo mas naquela época então era comum o moço ia lá pedia a moça em noivado e ali se estabelecia um contrato muito rígido entre a família do noivo e a família da noiva era um contrato que era feito entre famílias muito mais do que entre o casal cerca de um ano depois desse primeiro contrato então era celebrada a festa de casamento e essa festa de casamento ela seguia um ritual muito alegre com muita comemoração mas um ritual que tinha um significado muito profundo para os judeus a noiva ficava na sua casa junto com as suas primas as suas amigas os seus familiares como se hoje nós vamos dizer assim comparássemos como as damas de companhia e essas moças elas eram moças virgens que aqui na parábola a gente entende que Jesus utilizou esse termo como símbolo de pureza então as damas as amigas ficavam com a noiva afastada da noiva na casa em sua casa ficava o noivo e os seus amigos os seus primos os seus irmãos os amigos de infância e seu pai determinada hora da noite quando a festa já estava pronta na casa do noivo o noivo ia com o seu pai e com os seus amigos até a casa da noiva e isso já era o início da celebração daquela festa então eles iam até a casa da noiva e alguém lá na casa da noiva uma das damas dizia assim o noivo está chegando e aí a noiva com as suas damas de companhia com as virgens saiam ao encontro do noivo carregando o que? carregando uma lamparina e aquele cortejo então agora se dirigia todinho a casa do noivo e lá acontecia a festa então esse é o cenário esse é o cenário de uma comemoração de uma festa que era muito comum que eles conheciam muito esse foi o cenário que Jesus utilizou esse costume cultural religioso que Jesus utilizou então para narrar essa história e quando que foi contada essa história? cerca de dois dias antes da crucificação nessa bíblia que é a bíblia de Jerusalém os tradutores eles colocam títulos alguns títulos antes dos capítulos e dos versículos isso não é muito comum em algumas traduções mais antigas a gente às vezes não encontra títulos nessa tradução que eu tenho que é dessa bíblia de Jerusalém a gente tem alguns títulos essa parábola das dez virgens ela está sendo colocada aqui pelo tradutor junto com a parábola da figueira seca com outras duas parábolas dentro de um tema que o tradutor chamou aqui de discurso escatalógico e o que que é esse o que que quer dizer essa palavra? escatologia escatologia se a gente for procurar significa o estudo do fim dos tempos como se fosse o estudo do apocalipse e por que que o tradutor escolheu dar esse título? porque essas parábolas elas foram contadas por Jesus justamente dois dias antes da sua crucificação aquele evento que todos nós conhecemos porque em muitas cidades pelo menos lá na minha cidade Pinamonhangaba ainda existe que é o Domingo de Ramos que se faz aquela procissão que as pessoas enfeitam as ruas e a procissão vem pois bem o que que aconteceu quando Jesus chegou em Jerusalém para comemorar a Páscoa Judaica quando Jesus chega em Jerusalém o evangelista Mateus nos fala que muitas pessoas saíram as ruas porque a sua fama já era grande eles o conheciam como profeta galileu então muitas pessoas saíram as crianças saíram nas ruas levando ramos e de certa forma honrando e gritando olha aí vem o profeta galileu nazareno e Jesus então entra na cidade e vai visitar como era seu costume ele já tinha ido ao templo outras vezes ele foi vamos dizer apresentado ao templo quando nasceu por seus pais a gente sabe disso mas naquele dia em especial já sabendo que ele ia ser crucificado o discurso de Jesus a fala de Jesus já é uma fala de despedida ele já começa a conversar com os apóstolos num tom de despedida e é justamente esse tom de despedida que faz com que a sua fala agora se torne um pouco mais vamos dizer assim profunda ele já começa a passar algumas instruções para os apóstolos dizendo quando eu partir então ele já sabia que aqueles seriam aqueles seriam seus últimos dias e é por isso que então ele vai prenunciar o que os autores chamam de discurso escatalógico ele fala eu me vou mas eu vou preparar o lugar mas vocês não ficarão órfãos eu enviarei o consolador prometido então ele começa a prenunciar acontecimentos ele entra no templo visita o templo com seus apóstolos e é justamente nesse dia em que o evangelho de Mateus nos conta que ele derrubou as bancas que ele advertiu os cambistas que faziam trocas no templo aí ele se dirige a Betânia e volta e na volta então ele narra essa parábola que eu vou pedir licença para vocês para ler porque eu acho que fica mais interessante então está no capítulo 25 de Mateus tá gente então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que tomando suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo aí agora a gente já entendeu como que era aqui a festa cinco eram insensatas e cinco prudentes as insensatas ao pegarem as lâmpadas não levaram azeite consigo enquanto as prudentes levaram vasos de azeite com suas lâmpadas ora veja só cinco das damas sabendo que elas tinham sido convidadas para acompanhar a noiva foram o que? imprudentes insensatas não tinham azeite como é que elas iam acompanhar a noiva no cortejo até a casa do noivo atrasando o noivo todas elas acabaram cochilando e dormindo ainda cochilar e dormindo atrasando o casamento a meia noite ouviu-se um grito o noivo vem aí todas as virgens levantaram-se então e trataram de aprontar as lâmpadas as insensatas disseram as prudentes dai-nos do vosso azeite porque as nossas lâmpadas apagam-se as prudentes responderam de modo algum o azeite poderia não bastar para nós e para vós olha as prudentes não quiseram emprestar um pouco de azeite para as outras e de antes aos que vendem e comprai para vós enquanto foram comprar o azeite o noivo chegou e as que estavam prontas entraram com ele para o banquete de núpcias e fechou-se a porta finalmente chegaram as outras virgens dizendo senhor senhor abre-nos mas mas ele respondeu em verdade vos digo não vos conheço vigiai portanto porque não sabeis nem o dia nem a hora olha só e aqui fica para nós então tentarmos a luz da doutrina espírita compreendermos essa narrativa do cristo por que será que então aquelas cinco damas de companhia foram impedidas de entrar na festa de casamento elas foram o que insensatas imprudentes elas sabiam que tinham sido convidadas para um festejo elas de certa forma eram personagens principais daquela festa e elas não se prepararam elas tinham a lâmpada mas elas não tinham o azeite então por mais que elas quisessem elas não poderiam comparecer ao banquete e aí com o auxílio da doutrina espírita a gente passa então a tentar entender o que que está por trás dessa história o banquete é o que o que que seria esse banquete é a nossa evolução é um encontro sagrado que cada um de nós faz nos recessos do coração com Deus na nossa consciência e para que nós façamos esse encontro nós precisamos ter luz sem luz não há como caminhar não há como caminhar nas trevas é preciso ter luz e não basta ter a luz do outro a luz do outro ajuda pode ser que esse outro em determinado trecho da caminhada ele não possa nos emprestar do seu óleo então nós precisamos o que nós precisamos trabalhar angariar para angariarmos luz dentro de nós essa é a mensagem da parábola agora vejamos no quadro que nos cerca no dia de hoje vamos pensar por exemplo nessa casa maravilhosa que nos acolhe eu estava ali concentrada ouvindo os recados fiquei pensando quantos trabalhos abençoados essa casa tem nos oferecido o trabalho dos passes do atendimento fraterno da sopa quantas vezes será nós não entramos aqui ou como eu lá na minha cidade ou como alguém entra numa igreja num templo pedindo as bênçãos dos amigos espirituais para um problema difícil quantas vezes nós não oramos e falamos Deus me ajude a tomar a decisão mais acertada a seguir para o caminho mais fácil com pouco menos de sofrimento pouco menos de dores e quantas vezes o céu por misericórdia divina vem em nosso auxílio nos socorrendo quantas vezes os amigos espirituais durante o sono físico durante o atendimento fraterno nos aconselham nos intuem quantas vezes nós não pegamos uma simples mensagem e falamos nossa parece que caiu na minha mão hoje por encomenda eu estava precisando escutar isso eu estava precisando ler isso nós em todas essas ocasiões nós estamos nos valendo das luzes de amigos espirituais queridos que por misericórdia tem estado aqui na terra em nosso favor nos socorrendo mas sem dúvida nenhuma chegará o momento nas nossas vidas em que o banquete estará posto e que será preciso termos luz própria por mais os amigos queridos queiram nos emprestar talvez o seu azeite aquele momento será tão particular tão intransferível que nós não poderemos nos valer do azeite da luz do outro e esse momento ele chega para cada um de nós por exemplo quando nós perdemos um ente querido por mais as pessoas queridas por mais os amigos espirituais nos consolem nós temos que ter dentro de nós a fé a fé raciocinada porque é essa fé que é algo intransferível ou será que dá para transferir a fé de alguém para o outro impossível nós podemos ter consolo olha a doutrina espírita ela é o que? o consolador prometido não é? é o consolador o que que o Cristo falou quando nós começamos no sermão da montanha vinde a mim vós que estáis fatigados que eu vos aliviarei então o Cristo ele tem proporcionado socorro alívio consolo para nós desde o início dos tempos mas chega um momento na vida de cada um de nós que a gente tem que andar com a luz própria não não porque os amigos espirituais vão se negar nos emprestar um pouco de azeite mas porque aquele será o momento de nós sermos admitidos no banquete interior da nossa evolução quando nós nos sentimos fracassados desiludidos derrotados quem de nós já não passou por um problema nós precisamos tirar forças de dentro de nós eu falo muito para o meu esposo tenho três filhos mais novo tem 23 anos os três foram educados na doutrina espírita na casa espírita fazem evangelho com a gente em casa os três estão trabalhando fora mas eu fico pensando se eles não iniciarem com as próprias pernas essa busca pela fé um dia nós pais não estaremos mais aqui porque toda vez que o calo aperta mãe não é assim olha está acontecendo isso então nós pais sabemos que um dia pela ordem natural das coisas nós não estaremos mais aqui então eles como filhos eles têm que construir a luz dentro deles eles têm que preparar o próprio azeite porque nós não vamos mais conseguir transferir um pouquinho daquele azeite que a gente já tem para eles então essa busca interior pela luz é algo intransferível e nesse sentido para encerrar eu vou trazer aqui uma mensagem de Emmanuel vou pedir licença para vocês e muito do que eu falei está baseado nessa passagem de Emmanuel que o título é justamente esse desse livro Caminho Verdade e Vida justamente o título é esse Façamos Nossa Luz e Emmanuel diz assim é indispensável organizar o santuário interior quer dizer esse santuário que existe dentro de nós e iluminá-lo a fim de que as trevas não nos dominem é possível marchar valendo-nos de luzes alheias todavia sem claridade que nos seja própria padeceremos constante ameaça de queda não é assim mesmo? quando a gente não tem aquela luz que é nós em muitas circunstâncias quando as provas as dificuldades batem mais forte a gente fala meu Deus o que eu faço agora? preciso escutar a opinião de um amigo espiritual mas vai chegar um momento que nós vamos precisar ter isso construído dentro de nós porque talvez estes amigos que marcham ao nosso lado pode ser que um dia eles não tenham condição e Emmanuel o próprio Emmanuel diz que existem problemas na vida às vezes tão particulares que somente o entendimento da criatura direto com o criador é passível de trazer alguma orientação que nem eles os espíritos amigos se dignam a interferir em assuntos muitas vezes que demandam uma particularidade ou decisões tão difíceis somente o entendimento entre a criatura e o criador e aí Emmanuel prossegue vale-te pois dos luseiros do caminho aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade agradece ao que te ilumina por uma hora por alguns dias ou por muitos anos mas não ouvides ou seja não esqueça tua candeia se não desejas resvalar nos precipícios da estrada longa o problema fundamental da redenção meu amigo não se resume a palavras faladas ou escritas como eu estou fazendo aqui agora é muito fácil diz Emmanuel pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações guardando embora a cegueira nos próprios olhos nossa necessidade básica é de luz própria de esclarecimento íntimo de auto-educação de conversão substancial do eu ao reino de Deus então Emmanuel termina falando que avançar sem luz é impossível então eu acho que esse é o convite que o evangelho de Jesus faz para cada um de nós há mais de dois mil anos nós podemos nos valer como temos nos valido do auxílio dos sacerdotes católicos dos pastores dos médiums dos amigos espirituais mas sem dúvida nenhuma o banquete o banquete de Deus ele é traduzido por algo que acontece aqui dentro no interior de cada um de nós e essa ascensão é impossível de se fazer pelo outro por mais por mais que a gente queira por mais que os amigos espirituais desejem por mais que um parente dedicado alimente a intenção na hora do testemunho nós teremos de ter o nosso pavio e o nosso azeite que Jesus nos abençoe vamos agradecendo a esta palestra maravilhosa onde estamos sendo requisitados a fazer brilhar a nossa luz vamos agora novamente nos inindo a Deus nosso pai a Jesus mestre guia a toda espiritualidade que aqui está presente e vamos abrindo os nossos corações tirando de dentro dos corações amor paz tranquilidade serenidade e harmonia e vamos vibrando a todo o planeta terra envolvendo luzes de paz de amor e tranquilidade a todos os países que se encontram em conflitos que nossas vibrações cheguem acalmando os corações trazendo paz e serenidade vamos vibrar por todos os governantes que possam governar em justiça e em prosperidade para o bem coletivo vamos vibrando pelo nosso Brasil envolvendo luzes de paz de tranquilidade de renovação e progresso para todos que aqui habitam vamos vibrando paz luz amor tranquilidade a nossa cidade de Ubatuba que ela possa ser envolvida neste momento com luzes de paz serenidade e harmonia vamos vibrar por todos os locais que necessitam de luz de paz e tranquilidade pelos hospitais creches orfanatos casas de caridade onde houver um leito de dor que nossas vibrações se façam presente levando paz e lenitivo para todas as dores sejam elas físicas ou morais vamos vibrando pelos nossos amigos por aqueles que ainda não são nossos amigos vamos levar paz luz tranquilidade e muito amor aos nossos familiares que se encontram conosco a caminho da evolução a caminho de nossa luz vamos também vibrando pelos nossos entes queridos que já se encontram na pátria espiritual que chegue até eles amor paz luz e serenidade vamos vibrar luz paz amor aos nossos lares que neste momento a luz do mestre envolva a tudo e a todos levando serenidade levando harmonia e tranquilidade a todos vamos vibrando por esta casa e por todos os trabalhadores que possam todos juntos cooperando com o mestre auxiliando e desenvolvendo a nossa luz vamos vibrar luz paz e amor a nós mesmos pedindo licença ao nosso mestre que nos envolva em luz tranquilidade harmonia e serenidade e assim cheios de paz de luz envolvidos por gotas de luz que caíram sobre nós neste momento vamos orar ao mestre pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não deixeis cair em tentação mas livra-nos Senhor de todo o mal que assim seja graças a Deus que possamos todos nós continuarmos envolvidos nessa luz para que possamos começar a segunda parte dos nossos trabalhos que possamos Amém.